As condições climáticas não foram as ideais para a prática do aeromodelismo, não. Mas quem liga para isso, não é mesmo? Não adianta quem é apaixonado pelo esporte e não tem jeito, não. Para quem gosta de pilotar essas incríveis máquinas, não tem tempo ruim, não, viu? O céu nublado, a chuva e o vento do final de semana não conseguiram embaçar o brilho da festa de acrobacias no céu. É, a animação dos apaixonados pelo aeromodelismo é fantástica, né? O pessoal não liga muito para o tempo. Não está chovendo, não está molhando o equipamento, o pessoal está no céu, está voando, isso que é o importante, né? O pessoal gosta da confraternização, da união. Os nossos sócios aqui, nós somos em 30 sócios, unidos para fazer o clube funcionar, chamando os amigos também, que muitos conhecem de uma região e outros conhecem de outras regiões. E fica um encontro, fica um negócio legal, né? Apesar do mau tempo, alguns pilotos se animaram, tiraram as pequenas máquinas do conforto do hangar e arriscaram algumas manobras. O piloto mirim Matheus puxou a fila. As manobras do seu IAC 54 amarelo com motor a combustão deram um colorido especial ao espaço aéreo do aeródromo municipal. Vou conversar agora com o Matheus, que acabou de aterrissar aqui, né? O IAC 54, sucesso total na aterrissagem. Matheus, como é que você pegou esse gosto, né? Pelo aeromodelismo. Então, eu comecei a frequentar bastante aqui o clube. E aí eu comecei com um choquinho que meu pai fez, né pai? E quebrei bastante o avião. Até chegar aqui quebrou bastante? Quebrei. Depois passei pra uma combustão, um pastinho, um treinadorzinho. E até que meu pai comprou esse aqui pra mim. Isso aí é a feira, isso aí é a evolução, né? Isso. É a probacia, né? É. Pra 3D eu tô pegando ainda. Agora, parece que é fácil, né? Mas, Matheus, esse joystick aqui você precisa entender bem do que você tá fazendo, né? Pra poder fazer a probacia que você fez aí, decolar e depois pousar, né? Sim. Vou conversar agora com o Luiz, né? Que é o construtor do avião por enquanto, né? O Matheus é o piloto, mas logo, logo você vai passar umas manhas também de construir o avião, né? Tem que passar. Fala avião, né? É um avião, né? É um avião. É uma miniatura, né? Mas é um avião reduzido. Isso. Um avião normal. E ele tá pilotando, por enquanto, até pegar gosto de construir, na própria montagem. A própria montagem ele já quer fazer, então ele já tá começando. Luiz, pra quem é adepto do aeromodelismo, né? Não é só voar. Tem esse bastidor da montagem, a regulagem do avião também, das condições climáticas, né? É uma ciência, né? Tem que avaliar tudo, né? Não é brincadeira, é uma ciência, né? Não, é um esporte, é um esporte, né? E é um esporte relativamente perigoso se você não souber o que tá fazendo, né? Eu posso deduzir, né? Que esse hobby que uniu vocês dois, né? Esses laços se fortalecem mais por causa do hobby. Sim, com certeza. Porque é uma satisfação, né? Eu comecei sem pretensão nenhuma de que ele fosse querer voar. E ele acabou gostando. E isso, pra mim, é uma satisfação. Uma satisfação. Matheus, você não abre mão, né, desse convívio com o seu pai e unido pelo avião, né? Não. Muito legal, né? Muito. Meu avião, eu tenho muitos ciúmes dele, viu, pai? Olha aí, ó. Proprietário, né? Piloto do avião e tem ciúme, claro. Luiz, um abraço pra vocês, né? E parabéns por esse laço de amizade e unido por um esporte que é uma coisa saudável. Obrigado pela cobertura que vocês estão fazendo. E, como eu falei, é um esporte em família, né? É uma satisfação muito grande de você ver um filho pilotando. Parabéns, Matheus. Muito obrigado. Eu ia passar um pouco a mão nele, mas nem vou fazer isso, tá? Não, o poder pode, sim. Mas com você olhando, né? É. Figiando. Sim. Os bastidores de encontros, como os promovidos pelo Clube de Aeromodelismo de Matão, são tão ou mais interessantes que os voos. É dando uma volta pela estrutura do evento é que ficamos sabendo das histórias e curiosidades que movimentam o universo dos aficionados por estes aviões em tamanho reduzido. Olha, que existem apaixonados por aeromodelismo, a gente até entende. Mas agora, uma pessoa que não gosta de voar e que não voa e que tem 29 aparelhos, é meio difícil de encontrar. E aqui em Matão tem, né? Tem. Maurício, 29 aparelhos. 29. Eu costumo brincar. Tem 29 coisas que voam lá. Entre avião, azazague, helicóptero, elétrico, combustível. Tem de tudo lá. Todos os modelos você tem um pouco? Tem. Quase todos, né? Aqui no hangar hoje, você tem quantos aqui hoje? Aqui tem três. Esse vermelho, aquele amarelo e aquele lá em cima. E você não voa porque você não gosta ou não sabe qual é a preguiça? Eu tô aprendendo. Daí já tava até voando sozinho, mas no meio só eu derrubei três aviões. Só isso? Só isso. Daí teve que parar. Você tem até uma caretinha pra trazer os aviões pra cá, né? Tenho. Então, agora você não voa, mas você disponibiliza pra quem quiser voar isso? Não. Não, não é bem assim. Pus amigo aqui, aquele lá, o Churupita voa ele porque eu comprei do Churupita. Esse daqui, o Zezé que montou pra mim, então é o Zezé e o filho dele que voa. O amarelo é a mesma coisa. E você vai voar então? Voa. Eu até voo, até dou meus tapas. Ele tá aí, pego ele no alto, mas não sou nenhum as. Apaixonados por aviões como o sócio do clube de aeromodelismo de Matão, Paulo Maurício, fazem o grupo de associados pensar em voos mais altos. Conquistar a filiação na Confederação Brasileira de Aeromodelismo, por exemplo, é uma meta que está no horizonte do clube. E por falar nisso, o presidente da entidade participou do encontro de Matão. Rogério Lorizola gostou do que viu por aqui. Hoje nós temos 120 clubes no Brasil homologados na Confederação, 2.750 pilotos que estão filiados. Pra ser filiado tem que estar sócio de um clube e o clube homologado pela Confederação. Nós transmitimos muita segurança. Nós temos o seguro contra terceiro civil. E hoje eu tô fazendo uma visita aqui pro pessoal pra tirar as dúvidas que Matão ainda não tá homologado pela Confederação. E me convidaram pra gente tirar dúvida, ver como que tá funcionando o seguro, o trabalho que nós estamos fazendo no Brasil, as competições, os eventos. Eu tenho visitado o clube de norte a sul, leste e oeste do Brasil e procurando os adeptos pra fazer as regulamentações. Segurança é fator fundamental, né, pra o desenvolvimento desse esporte, que é um esporte, né? Com certeza. Sem segurança não se faz nada, né. A carteira de operação nossa é a mesma coisa que fosse a habilitação de carro. Você precisa estar sabendo da segurança, de como voar, como se comportar numa pista, o que é uma deadline, nunca passar em cima do Públicos, sempre voar à frente sua. Essa é a obrigação da Confederação de estar passando. Nós estamos já precedidos pelo Zezé Pinotti e pelo Marcelão Biagione, que são um dos principais percursores do aeromodelismo Matão, o senhor Antônio Bambosi, que eu não posso deixar de citar. A gente vem se desenvolvendo com o tempo, eu sou da parte nova, né, do aeromodelismo em Matão, mas a gente vem se desenvolvendo com o tempo, exatamente pra transformar mesmo num reconhecimento do aeromodelismo matonense em relação ao resto do país e do estado, né, falando mais sucintamente. E o presidente da Cobra aí foi convidado por nós pra ele vir, pra ele dar uma olhada aqui na região, dar uma olhada nas nossas dependências, na pista, em todas as considerações que tem que ser feita, né, que a federação pede, pra ver se a gente consegue homologar a pista e nos tornarmos ainda mais confiáveis e conhecidos, né, pela região no aeromodelismo.